Olá, eu sou o Tom Brito, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer aqui a montagem dessa motosserra Tecna 58 cilindradas, com sabre de 20 polegadas. No vídeo de hoje eu vou fazer apenas a montagem, mas eu vou fazer aqui outros vídeos também, mostrando ela funcionando na prática mesmo. Ver a potência dela, ver como ela desenvolve o trabalho com toras grandes. Então vamos lá, vou tirar aqui a caixa. Não vou precisar do protetor, sabre, não vou precisar desse aqui. O manual até que precisa, só que como eu já sei fazer a montagem, então não vou utilizar aqui, mas se você fizer utilizando apenas o manual, você consegue fazer a montagem. O manual vem bem explicativo mesmo. Então vamos lá, já venho aqui com o kit de ferramentas. Bom, gente, primeiramente, vamos ajeitar ela aqui assim, para afastar um pouco aqui esse sabre, até a corrente. Vamos colocar essa pecinha aqui, tá? Ela fica aqui, ó. Aqui, aliás. E ela pega esses dois parafusos aqui, que é com a chave torque. Mas não precisa se preocupar, que já vem a chavezinha já aqui, tá bom? Pronto, já está bem presinho. Olha só, ela vem com uma chavezinha bem bacana também, tá? Chavezinha de fenda. E aqui a chave de vela. Também a chave que serve aqui para apertar. Então agora nós vamos colocar a corrente aqui no sabre. A posição da corrente. Observe que ela tem aqui, essa aqui é a parte do corte, tá? Isso aqui é o guia. Essa parte menor, isso aqui é o corte. Tá? Então, na parte de cima, o corte tem que andar sempre assim, nesse sentido, tá? Nesse sentido, assim. Então, na parte de cima da motosserra, ele tem que andar nesse sentido. Então, vamos lá. Para colocar a corrente, é bem simples. Você vai colocá-la aqui, ó, por trás do peão, tá? E lá, você vai girar assim, ela já vai enganchar. É bem fácil. Então, você vai vir aqui com o sabre. Esse sabre, para que ele é fechado aqui atrás, tem uns que são abertos, tá? Então, você vai fechado, você não consegue colocar ele assim, você vem com ele por aqui e baixa. Certo? Depois que baixou, você precisa encaixar a corrente nele. Então, é só vir aqui. Procura ver esses dentinhos aqui, tá? Tenta encaixar aqui nessa parte da catraca, que é uma catraca. Enganchar aqui. Enganchou. Você bota essa parte de cima toda e pode ir girando aqui, ó. Então, já está. A corrente já está toda na lâmina aqui. Agora, vamos colocar essa capinha aqui, essa carcaça. Então, observe que aqui tem um pino. Esse pino aqui é do esticador da corrente. E ele tem que ficar aqui, ó, nesse furo. Então, independente da posição, se você girar a lâmina, esse furo vai estar para cá, né? Mas, ele tem a posição, ele tem que estar encaixado aqui, certo? Então, você vai observar que a posição é essa, tá? Então, esses dois furinhos, eu vou pegar nesses dois parafusos. Porém, você tem que olhar por baixo se o pino está encaixando corretamente aqui. Bom, nesse caso, não está encaixando corretamente. Então, você vai pegar aqui e você vai girar até achar a posição correta. Pronto. Agora, o pino já encaixou, ó. Então, ele já desce aqui, normalmente. Depois disso, você vai colocar essas porcas. Vem aqui com a mão mesmo. E agora, pega a chave, que é a mesma chave da vela, tá? Aqui é a da vela. E aqui é de apertar esses parafusos. Você vai... Coloca eles, mas não precisa fazer aperto, tá? Deixa eles... Bem... Só no limite ali, meio que folgadinho. Porque você precisa, ó. Esticar essa corrente. Só dá para esticar a corrente se eles estiverem um pouco folgados. E agora, vamos esticar. Vai apertando aqui, ó. E verifica. Ó. A corrente, ela não pode estar muito folgada, nem muito apertada. Então, você deixa ela um pouco apertada. Principalmente agora, que são os primeiros usos. Ó. Você puxa e ela volta aqui, ó. Certo? Porque... E agora, você puxa ela aqui, ó. E verifica se ela está rodando livremente. Então, vê. No início, a corrente tende a folgar um pouco rapidamente. Então, nos primeiros usos, você tem que verificar se ela está folgando. Então, vem aqui, folga esses parafusos um pouco. Aperta novamente a corrente. E aperta o parafuso. Tá? Então, aqui já está legal. Vou... Apertar os parafusos... As porcas. Está montada a nossa motosserra Tecna. Vou fazer umas imagens dela agora. E vocês... Vamos dizer aí se vocês gostaram, tá? Deixem aí um comentário. Deixem se eu gostei também. Deixem se eu gostei. Deixem se eu gostei.